Eduardo Leite recebe carta de tucanos pedindo para ele ficar no PSDB. Veja a íntegra. Vídeos. Veja mais notícias de política. Assisto agora em... Últimas notícias. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu uma carta no início da tarde desta sexta-feira, 18, de seus colegas no partido pedindo para que ele continue no PSDB. A carta é assinada pelo atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, por e-presidentes da sigla, por deputados, senadores e governadores tucanos. Leite disputou, em novembro de 2021, as prévias do PSDB para definir quem seria o pré-candidato do partido à presidência da República. Ele perdeu para o governador de São Paulo, João Dória. Depois disso, começou a se intensificar o movimento de saída de Leite do PSDB, para ele disputar a presidência por outro partido. Nesta semana, ele se aproximou de Gilberto Kassab, presidente do PSDB. Dória não assina a carta, mas o secretário de Desenvolvimento Regional de seu governo, Marco Vignoli, assina. Em um dos trechos do documento, os tucanos dizem a Leite que não admitem a possibilidade de vê-lo sair do partido em um momento crucial da história do país. Veja a íntegra da carta. Caro governador Eduardo Leite. Nos orgulhamos da sua trajetória. Vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política, honradez, compromisso, determinação, preparo e competência. O futuro do Brasil está em jogo. Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositivo e viável. Não admitimos a possibilidade de o perdermos nesse momento crucial para a história do Brasil. O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. Senador Tasso Gereissati, ex-presidente PSDB. Deputado Aécio Neves, ex-presidente PSDB. Pimenta da Veiga, ex-presidente PSDB. Teutônio Vilela, ex-presidente PSDB. José Aníbal, ex-presidente PSDB. Senador José Serra, ex-presidente PSDB. Deputado Adolfo Viana, líder PSDB na Câmara Federal. Deputado Pedro Cunha Lima, candidato a governador da Paraíba. Raquel Lira, candidata a governadora de Pernambuco. Senador Plínio Valério, candidato a governador do Amazonas. Senador Rodrigo Cunha, candidato a governador de Alagoas. Deputado Paulo Abeiaquel. Deputado Rodrigo de Castro. Marco Vignoli, presidente e diretório estadual do PSDB, SP. Deputado Marcelo, candidato a governador de Alagoas. E-mail luna do PSDB. Deputado 백 cronogebura de Pernambuco. E-mail luna lína de Pernambuco. Deputado lectura, diretório estadio de Pernambuco. Alagoas Lewand, presidente e diretório estadく石. O que é isso?